E tudo fica na lembrança, o sentimento é forte Aquele mano se foi, chegou a hora e a morte Eu quero dizer, o que tenho dentro da minha mente São fatos que aconteceram realmente Sem que pudéssemos imaginar De repente meu destino iria mudar Há algum tempo atrás, eu e o irmão Tirávamos um barato pelo centro da cidade Mas não sabíamos o que nos esperava E o destino preparava um fato que pra sempre me marcaria Começaria ali o nosso pesadelo Ninguém saberia o nosso paradeiro É verdadeiro o medo quando o dia escurece E a justiça de nós esquece Um apá de fardados pelo meio das ruas E nem sabíamos que estavam na nossa captura Em uma rua escura Estaria tudo começado Quando veio a rota e parou na nossa frente Perguntando pra gente onde estava a farinha Não me deixavam na minha Perderam documentos Rasgaram, jogaram no chão Homens violentos Jogados nas mãos de otários Homens sanguinários que entre porradas Nos espancava pela madrugada Em uma rua fechada Onde não colou Nem o testemunho Nem o testemunho Entre punhos e botas nos espancavam e não querem saber Pois quem vê nessas horas Finge não ver Nos mandaram correr Descarregaram suas armas em mim E naquele irmão Em poucos dias acordei num hospital Consegui Depois de uma semana saí da UTI Bem machucado, ferido Como se eu fosse um bandido Um marginal perigoso Um criminoso Fora da lei Criei coragem Então naquele irmão Perguntei Que desconforto Ele foi morto Por motivo que eu desconheço A bala tinha endereço Pegou bem na cabeça Então conheça Conheça o lado real O lado real da história Saiba quem são Os reais bandidos Que praticam seus crimes Escondidos na escuridão E a cada dia que passa Derrubam mais um irmão Sem saber se estão certos ou não Ou quem sabe eles estão te esperando Na próxima esquina Pra cometerem mais uma chacina Porra se esconda Se chamando o medo Você será parado E será mais uma vítima Do crime organizado Está aberta a temporada de caça pra eles Só que não somos animais Rota na escuridão Não querem saber se estão Rota na escuridão Certos ou não Rota na escuridão Não querem saber se estão Rota na escuridão Certos ou não A rota na escuridão E assumido Dirigida por otários sanguinários Que por onde passam Deixa um rastro de sangue Justiça jamais será feita Pois não sei placa nem nome dos homens Que estiveram naquela matança Só restam lembranças Ignorância Socos fortes Tiros espalhando a morte Por falta de sorte Tinham que nos encontrar Pela madrugada Aqueles homens de farda Espalhando tormento Lamento que eu não possa fazer nada Pois a lei eu sei É justo apenas pra aqueles que tem dinheiro O caso é arquivado por falta de provas O crime organizado Triunfa a vitória nova Não teria como vencer Sem um advogado Você sabe por que Caso encerrado A verdade fica escondida E qual será a saída Nada paga a vida De um mano que já morreu Dinho Alves sou eu O que eu posso fazer é dizer A realidade Fazem as ocorrências E não descobrem a verdade Porque salve Rafa É tudo com você Não procuram nos ajudar Porque nos julgam marginais Isso tudo acontece Há muitos anos atrás Porque não tomam Nenhuma providência Ou preferem esperar Pra ver quantos matam mais Não podemos mais Sair nas ruas sem que Um desses otários Com nós queira se divertir Se você pensa Que tudo isso acaba por aqui Engano seu Estão livres para continuar Matando E como esse mano Muitos outros poderão acabar Morrendo nas mãos da rota Rafa Rafa Legenda Adriana Zanotto